Um empreiteiro quer construir um pátio e pavimentá-lo com azulejos. Cada azulejo tem 1 decímetro quadrado de área e custa 3 euros. O empreiteiro quer gastar menos de 1.000 euros. E é-nos pedido para escrever uma inequação que represente o número de azulejos que o empreiteiro pode comprar respeitando o limite de 1.000 euros. Perguntou ainda qual a maior área que poderá ter o novo pátio. Então, para começar, vamos definir uma variável a que vamos chamar x. E vamos dizer que x corresponde ao número de azulejos. Número de azulejos. Como cada azulejo custa 3 euros, se comprarmos x azulejos, vamos ter um custo de 3 euros vezes x azulejos. 3x será o valor a pagar em euros pela compra de x azulejos. Este é o custo de x azulejos. Dizem-nos que o empreiteiro quer gastar menos de 1.000 euros. Então, este 3x, o valor a pagar pelos azulejos, terá de ser menor do que 1.000. Reparem que nos é dito que o empreiteiro quer gastar menos de 1.000 euros. Isto significa que o gasto tem de ser inferior a 1.000 euros, mas não pode ser igual a 1.000 euros. Daí usarmos o sinal de menor e não o de menor ou igual. Temos assim uma inequação que serve para respondermos à linha 1. Agora, para responder à linha 2, vamos começar por resolver esta inequação em ordem x. Para isso, podemos dividir ambos os membros da inequação por 3. Dividimos por 3 e dividimos por 3. Como estamos a dividir por um número positivo ou a multiplicar por um número positivo, se pensarem que dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1 terço, não temos de virar o sinal da inequação. Então, ficamos com x menor do que 1.000 a dividir por 3. Ou seja, 333,3333 e por aí fora. Temos uma dízima infinita de período 3. Então, para gastar menos de 1.000 euros, o empreiteiro terá de comprar menos de 333,3333 azulejos. Mas como não faz sentido comprar uma fração de um azulejo, respeitando o orçamento, respeitando o tal limite de 1.000 euros, o empreiteiro poderá comprar no máximo 333 azulejos. No máximo, no máximo, ele poderá comprar 333 azulejos. 333 azulejos. Sabemos também que cada azulejo tem 1 decímetro quadrado de área. Logo, x azulejos ocuparão uma área de 1 vezes x decímetros quadrados. 1x corresponde à área de x azulejos. A área de x azulejos. Para conhecermos a maior área possível que o pátio poderá ter, temos de determinar a área máxima do pátio. Área, área máxima. Máxima. A área máxima do pátio será obtida usando o máximo de azulejos que se podem comprar. Vamos, então, substituir este x por 333. A área máxima será dada por 1 vezes 333, ou seja, 333 decímetros quadrados. Portanto, o novo pátio poderá ter, no máximo, 333 decímetros quadrados de área.